...laboratório urbano, do boas-vindas a quem é na casa e a quem não é também. A gente, só para informar para quem não estava aqui nos últimos dias, a gente começou as atividades dessa terceira etapa com a abertura da exposição Map in Fordland, do grupo Suspended Spaces, que vai ficar aqui durante esse mês de dezembro e janeiro. E com a exibição dos filmes aqui no Cinema do Mano Sábado. E a gente vai para começar hoje os trabalhos que se encerram amanhã com a mesa intitulada Cidades e Seus Tempos em Suspensão. Esqueci de me apresentar, sou o Igor Queiroz, doutorando aqui do Pepegal, membro do Laboratório Urbano. Depois a gente vai ter como debatedora Rafa, Rafa e Lisele. E nessa mesa estão convidados Gaio Matos, Leonardo Novo, Márcia Santos, a professora Márcia Santana e Margarete da Silva Pereira. Eu vou passar a palavra para Gaio. A gente pede que as pessoas que forem apresentar, porque aqui nessas cadeiras bonitas. E ao final, todos sentam aqui para a gente fazer o debate. Então, Gaio está com você. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a todo mundo aí que construiu esse evento, né? Paola e a todo mundo do grupo. E, mais uma vez, é um privilégio estar aqui conversando um pouquinho com vocês mais uma vez, né? Estava até conversando com o Pedro, com o Rafa e com a Margarete. Eu acho que eu já apresentei a minha tese aos poucos fragmentada, né? Porque já falei um pouco disso toda vez que a gente faz esses encontros aqui. Mas, vamos lá, né? Eu trouxe umas fotos, que eu acho que vocês já viram, que eu trouxe um vídeo também, que eu acho que tem... Conversa muito com o vídeo do pessoal de suspenda e dispensa, que eles mostraram sábado. E, acho que pode mostrar o vídeo, né? Na medida que eu for falando, tem a paisagem desértica e um pouco silenciosa. Não, totalmente silenciosa, mas que não tem necessidade de áudio. E o meu contato com o Rodelas, que é o meu objeto de pesquisa, O meu primeiro contato que eu tive com o Rodelas foi através da praia de Sorobabel, que é um território indígena que margeia o Rio São Francisco, né? E, junto com a barragem e a pandemia, formam as duas formas de contenção que norteou a minha pesquisa desde a gente. Então, o meu primeiro contato com o Rodelas foi a partir da praia e a minha relação com a cidade visual foi, literalmente, através de uma miragem. Então, não só a cidade como o tempo, também vem à tona quando essa cidade se mostra para mim através do rio, através dessa paisagem, que não é uma paisagem urbana, né? É uma paisagem que não fala esse idioma urbano no qual a gente está acostumado, com toda aquela vertigem, a velocidade, os fluxos de cores e movimentos que habitam uma metrópole, né? Então, Rodelas se apresentava para mim através dessa outra paisagem. Uma paisagem do rio, uma paisagem da praia, do céu, do mato, como uma miragem. E o tempo também vinha como essa miragem, né? Uma coisa que ela tente, que ela tente, que aparece e desaparece, né? E, a partir desse primeiro contato, é que foram sendo abertos os canais e as chaves de acesso a essas rodelas da pesquisa, né? Então, existia essas rodelas de um tempo passado, que eu não acho que esteja em suspensão. Essa é uma palavra até um pouco, pela conversão com o Rafa aqui agora, é um pouco estranha para mim, né? Essa suspensão, essa pausa, essa parada. Porque eu acho que essa suspensão, talvez seja a suspensão dessa forma de entender cidade e aprender cidade do qual a gente está acostumado. Mas não existe suspensão nenhuma. A cidade está acontecendo ali o tempo todo, com outros fluxos, com outros habitantes, com outras entidades, né? O que entra em estado de suspensão, e até de alerta, né? Porque a gente está se perguntando para onde é que todas essas movimentações, esses acontecimentos foram, a coisa continua. O que entra em estado de suspensão é o nosso entendimento de cidade, né? E quando a gente percebe isso, a gente começa a procurar a cidade nos outros lugares, né? começa a tentar entender como a cidade funciona a partir de uma outra paisagem, de um outro contexto, de outros habitantes, humanos ou não humanos. A gente está sempre categorizando e tentando colocar a cidade sempre em uma conversa com os humanos e as ferramentas e acessórios e atividades que a gente fabrica. não que a floresta ou o rio, o espaço embaixo da terra, né? Então, a partir da apreensão dessa paisagem aí, é que foi se adentrando, não só na minha pesquisa, que vira, já é uma terceira cidade, né? Fruto dessa cidade do rio, que se atomiza, que vira uma poeira e começa a impregnar essa outra cidade, que também pode ser entendida nessa suspensão, entre aspas, esse porfio, suspenso, que precisa ser impregnado com a memória que os objetos, que os reciclamos, que as pessoas, que as histórias da época. A gente sabe que a memória, todos esses objetos estão impregnados nessas histórias e nessas memórias, né? Não só a memória contada, mas a memória do objeto, a ferrugem do tempo ali presente nesses objetos. E é isso que vai compondo, que vai compondo esse porfio, né? De uma cidade que se transforma numa travessia, ela atravessa com todo o seu repertório memorial, historiográfico, imagético, objectual, para ir dando carne a essa infracidade. A gente tem que dizer que o acontecimento é a carne do tempo, é a carne do espaço. É o osso, é o que vai dando, o que vai adensando, vai dando espessura, vai dando densidade a essas rodelas do presente, do aqui e agora, enquanto a outra não deixa de ser presente também, está funcionando no aqui e agora, como eu falei, habitada por bichos, por peixes, por ostras, por outros, entre outras entidades, pelos ebuns, por uma espécie de fantasma que, de certa forma, não silencia e nem entra em um estado de suspensão no ver, mas potencializa o surgimento dessa outra rodela. Então, a ruína aí, esse arruinamento, esses escondos, eles não são, de forma alguma, um jazido, um túnel, mas uma flecha, uma seta que carrega essa potência de continuidade que vai preencher essa outra rodela. Esse vídeo aí eu fiz em 2014, 2014, 2015, com registros dessa expedição pelo Rio São Francisco, como eu falei, é uma paisagem não preta e branca, colorida, mas tem esse fluxo do Rio muito presente. Tem esse objeto aí, não sei, eu acho que é uma tentativa de criar uma simbiose entre a geometria da cidade e esse fluxo, essa coisa que não para, essa paisagem que está sempre funcionando, de certa forma, como cidade, não é? E que é exatamente esse outro idioma que a gente está aprendendo a falar, não é? Aí é uma espécie de contraponto entre a barragem lá e eu, uma performance, um eu-barragem, tentando, de certa forma, paralisar esse progresso, essa ideia de progresso que a gente sabe que é uma questão de falar, que funciona para uma parte muito pequena do mundo enquanto a outra vai sendo transformada, silenciada, não é? Então, quando a gente está aqui discutindo essa ideia de tempos da cidade em suspensão, a cidade em suspensão, o espaço em suspensão, não é? Eu acho que no caso de Valteras, pelo menos da minha pesquisa, não é? Essa ideia de suspensão, ela está muito mais ligada a uma travessia mesmo, a uma transformação, a uma continuidade, não é? E a gente fala de uma velha Rodelas e de uma nova Rodelas, que é um porvir, não é? Ou que foi um porvir e continua sendo, não é? Porque a gente não tem como pacificar uma cidade do ponto de vista do movimento, da continuidade, não é? Então, quando a gente fala um pouco, não é? Dessa ideia de suspensão, ao mesmo tempo, o que está suspenso é esse entendimento de cidade, mas também existe uma simbiose, porque é uma suspensão mútua, não é? Ao mesmo tempo que aquela Rodelas vai caindo um pouco em desuso, em disfunção do ponto de vista humano, e vai se suspendendo esse outro porvir que, de certa forma, estava suspenso, porque estava vazio, estava esperando essa poeira, essa fantasmagoria, não é? Essa cidade atomizada, não é? Transformada em moléculas e objetos, espalhada por todos os lugares, começa a deixar de lado essa ideia de suspensão pequena preenchida. E a outra Rodelas que não estava suspensa, sempre levando em consideração a ideia de suspensão bem ambígua, não é? Ela começa a se suspender. Então, é uma suspensão que vai passando de uma cidade para outra, não é? O que era deserto ou um pobre passa a ser ocupado e o que era fluxo e movimento, história e presente, movimentação o tempo inteiro passa a ser entendida como outro tipo de cidade, ocupada por outras instâncias, outros espectros, outras forças, não é? Enquanto essa migração, essa travessia da Rodelas vai para o topônimo, o duplo, não é? A nova Rodelas. e eu bato sempre nessa tecla, não é? Isso só foi permitido enxergar por conta dessa atenção a outros componentes de uma cidade, não é? Que não são ruas ou empregos, mas pode ser a praia, a tartaruga que a Rafa presenciou quando ela estava fazendo o fatorismo dela, são esses habitantes também que vão compondo esse tempo, não é? Então, quando a gente fala em suspensão, a gente precisa ter muito cuidado, não é? Porque essa suspensão pode ser uma suspensão do ponto de vista puramente humano e a gente tem que também levar em conta esses intrusos flústicos todos. Então, é, tem os fragmentos aí, que são as portas, as chaves de entrada. Eu fiz uma série de performances, não é? Eu escavei o chão, eu utilizei muito a matéria prima da paisagem para entender rodelas e não a cidade em si, não é? Eu tive que me afastar um pouco, eu acho que isso aconteceu de uma forma muito natural para ir compondo essa rodela da pesquisa, essa terceira cidade que é essa fricção desses tempos, dessa colisão ali, o que é que sai dessas duas cidades que estão ora em suspensão, ora não, não é? E a gente não consegue entender direito o que isso quer dizer e desses tempos também, não é? Quando a gente fala em espaços, a gente sempre está falando do tempo, não é? Então, eram esses objetos que foram achados, eram os buzos que eu jogava ali no chão é que eu me interrogava e aquilo ia me falando, não é? Eu ia imaginando, eu ia fabulando e aquilo ia compondo com as imagens que eu fui tirando, com as conversas que eu fui tendo e com as entrevistas que eu fui fazendo de maneira muito informal e a minha imaginação, não é? Eu acho que é um ponto fundamental quando a gente está fazendo uma pesquisa é a gente imaginar, não é? A gente deixar um pouco a conversa do outro, não é? De lado e a gente tentar mergulhar na nossa pesquisa como um ator principal também ali, não é? Como um objeto de pesquisa, o seu corpo e se atomizando também, isso está muito presente na minha pesquisa, não é? Esse pesquisador que também se atomiza, que também vira cidade, que também vira paisagem, porque só assim ele consegue entrar mesmo nesse tempo, não é? Nesse tempo que são vários tempos ali emaranhados e a gente não sabe como, mas a gente vai ter essa alquimia temporal. Mas para isso, a gente tem que procurar, a gente tem que pesquisar não só nos livros, mas nos objetos, e nas pedras, nos mortos, na paisagem, nos ossos, porque esses objetos, eles falam, falam, e a gente precisa saber escutar, não é? A gente precisa saber escutar esse outro espectro, não é? que não faz parte desse idioma ou dessa paisagem urbana que nós, artistas e arquitetos, principalmente arquitetos, estamos acostumados a ler. Então, quando você coloca aquilo na mesa e começa a interrogar esses fragmentos, não é? E estabelecer conexões desses fragmentos com a ferrugem do tempo, com as suas conversas, com tudo que você já viu, que você já coletou, você começa aí com o conjunto ou essa terceira arrocidade, essa terceira arrobrança, não é? Então, é importantíssimo a gente saber, saber ouvir aquilo que está escondido, tentar na nossa vista, a gente conseguir entender que a gente pode ver através de uma outra coisa que não é a cidade ali, posca na mesa para a gente, entregue, não é? A gente tem que fazer certos, certos, descobrir atalhos, curvas, desvios, não é? Quando você consegue entender que existem esses desvios, não é? Essas cavernas, essas fendas, não é? Esses lugares completamente alheios e desconhecidos a um conhecimento prévio, a gente começa a enxergar essa cidade que, esse tempo, que, entre aspas, dizem que está em suspensão. Mas é isso aí, pessoal. Aplausos. Aplausos.